Trabalhando aí, visando o Campeonato Paranaense, chegando aqui mais um atleta, vamos falar hoje aqui com a Dona Irã. Fala um pouquinho de você, Dona Irã, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. É com grande satisfação que eu recebi o convite do professor Liu, juntamente com o Adriano. E vim com afinco de fazer um bom trabalho aqui e botar o ACP no lugar de onde deveria ter saído, né? Tá, uma experiência aí de time grande que você traz aqui para o ACP, né? Sim, tive a felicidade de ter jogado no Santos, em 2007, 2008. E num clube grande do estado também do Paraná, que eu joguei no Paraná em 2009. Então a gente, vivência que a gente teve no futebol, pouca ainda, né? A gente vem usar a experiência que a gente adquiriu para agregar no elenco, para poder ajudar no que for preciso, né? Tá, e o que você está analisando aí do elenco que está formado aí, já pronto para iniciar o campeonato? É um elenco muito qualificado, a gente está na fase de ajustes, né? Após a parte física, a parte de condicionamento já ter passado, agora estamos mais na parte de ajustes táticos e técnicos. Mas esperamos fazer uma boa temporada pelo elenco que a gente tem, qualidade individual. Temos que fazer isso se tornar uma força de grupo, né? Para que possamos entrar em campo, ter menos dificuldades, né? Para poder vencer os jogos. Que ponto estaria a preparação aí que você acha, até a sua experiência aí? A equipe hoje se encontra, acho que, no geral, num 75%, porque é importante que a equipe cresça durante a competição, né? Não só atingir um pico muito alto de força, de condicionamento físico e começar a declinar no campeonato. Então, eu tenho que estar o tempo todo buscando um ápice técnico e físico para que não possamos sofrer tanto com falhas individuais, com falhas coletivas. E estar sempre corrigindo o tempo todo, cara. Porque a gente sabe que futebol, a cobrança no dia a dia, a jogo a jogo e não adianta você ser espetacular num jogo, num treino e deixar desejar nos próximos, né? Então, a gente está focado em manter regularidade. Tá certo. Falamos aí com a Dona Irã. Seja bem-vindo aqui. Obrigado.